Olá pessoal, essa é a nossa vigésima quarta aula da disciplina circuitos de rádio frequência. Nessa aula nós vamos tratar os osciladores de RF. Então os tópicos abordados estão no capítulo 13, entre as páginas 604 e 612 do livro do Pouser. Osciladores de RF em particular, nós vamos ver alguns tipos de osciladores aqui, de rádio frequência, o de Hartley e o de Copitz. Nós vamos primeiro definir o que é um oscilador, falar dos tipos que existem e daí nós vamos tratar especificamente desses dois tipos, embora existam outros osciladores, particularmente para frequências mais altas. Mas isso já permite nos ilustrar o funcionamento de osciladores e ter um entendimento básico do funcionamento deles. Então osciladores são usados como fontes de sinal para conversão de frequência e geração da portadora em comunicações sem fio, sensoriamento e radar. Então para você gerar uma portadora de um sinal, ou como por exemplo oscilador local, quando a gente vai falar na aula que vem de misturadores, então você quer converter uma frequência de banda base, vamos dizer, para frequência intermediária, ou de frequência intermediária para frequência de RF, ou no sentido inverso, você vai precisar de sinais com uma única componente de frequência, senoidais, ocenoidais, e oscilador que vai gerar esses sinais. Então transistores em conjunto com circuitos de realimentação podem ser usados em baixas frequências. Então frequências de RF mais baixas, você pode usar um transistor com um circuito de realimentação da saída para a entrada. Além disso, transistores e diodos em conjunto com ressonadores, cavidades ressonantes, são usados em frequências mais altas, produzindo sinais em frequências de até 100 GHz. Então você vai ter ou uma cavidade ressonante, ou um circuito de realimentação, que também pode ser visto como um circuito ressonante. A frequência de ressonância dessas cavidades, ou desse circuito ressonante, vai ser a frequência de oscilação. Então ela vai determinar. Então você pode ter diferentes tipos de cavidades ressonantes, que você tem em RF sendo usadas, e também cristais são usados para definir a frequência de ressonância. Então existem todas essas opções aqui, e nós vamos tratar exemplos disso daqui. Para baixas frequências, a utilização de transistores com circuitos de realimentação, mas os conceitos básicos podem ser aplicados para ressonadores mais sofisticados, e você pode então, com essa análise que a gente vai fazer, estendê-la e continuar tendendo a mesma, para tratar de ressonadores mais sofisticados. Então, alternativamente, multiplicadores em conjunto com fontes de sinais em baixas frequências, podem ser usados para gerar frequências mais altas. Eu estava falando aqui, que você pode ter osciladores gerando sinais de frequência até 100 GHz, mas alternativamente, para gerar sinais senoidais em frequências tão altas, você pode fazer isso daqui. É bom constar isso. Focaremos na utilização de circuitos amplificadores transistorizados com circuitos de alimentação, com circuitos de realimentação, está faltando a palavra, realimentação aqui, para geração de baixas frequências. Então, nós vamos focar nesse primeiro item aqui, como eu disse, por uma questão de tempo, e também porque a ideia aqui, a gente vê os conceitos básicos, que podem ser estendidos para outros tipos de ressonadores. Então, vamos dar uma definição básica de oscilador. O oscilador é um circuito não linear, converte potência DC em um sinal senoidal, CW, ou seja, onda contínua, continuous wave, em frequências de radiofrequência ou micro-ondas. Tudo bem? Então, osciladores são compostos por algum dispositivo responsável por gerar ganho e amplificação, ganho e amplificação, em conjunto com o mecanismo de realimentação. Então, como eu disse, tanto para baixas quanto altas frequências, você vai usar aqui um transistor. Frequências mais baixas, você pode usar um amplificador operacional, um transistor, uma configuração de amplificador, conhecida aí, ou mais de um estágio de amplificação, etc. Então, alguma forma de amplificar o sinal, está representado aqui, e uma rede de realimentação, que pode ser um circuito, componentes de circuito, capacitores, indutores, etc. da saída para a entrada, ou cavidades ressonantes em frequências mais altas, que vai pegar o sinal da saída e jogar de volta para a entrada ou fazer a realimentação. Tudo bem? Então, uma curiosidade aí, em comunicações ópticas ou em ópticas, o oscilador tem um paralelo com o laser. O laser, ele tem um mecanismo de ganho, não é um dispositivo como um transistor, mas é um meio que vai apresentar ganho, vai amplificar a luz, e também vai ter realimentação, porque normalmente o laser vai ter uma cavidade, esse meio com ganho usualmente vai estar entre duas superfícies refletoras, por exemplo, espelhos parcialmente refletores, você pode encarar assim, que vai fazer com que o sinal que é amplificado volte para dentro do meio com ganho e fique oscilando ali dentro, se propagando para frente e para trás. Então, tem essa analogia aí, em termos conceituais, pelo menos, eu não estou falando em termos de como eles são construídos ou tecnologia, mas conceitualmente ele tem esse paralelo com o laser. O laser é um tipo de oscilador. Então, indo um pouco além, osciladores são compostos por um amplificador, que em si vai ser composto de transistores ou outros dispositivos ativos, não lineares, responsáveis por gerar ganho, pegar a amplitude do sinal e torná-la maior, amplificar o sinal. E, sinal de tensão aqui no caso, e uma rede de realimentação, que em si vai ser composta de elementos passivos, como eu disse aí, capacitores, indutores, talvez resistores, ou ressonadores de diferentes tipos, cavidades ressonantes de diferentes tipos que você tem em micro-ondas e em radiofrequência. Então, o sinal da saída passa pela rede de realimentação com função de transferência H de ω, H na frequência ω, e é somado ao sinal da entrada. Então, vamos descrever aqui, você tem o sinal de entrada VI, I de input, sinal de tensão na frequência ω, entrando aqui, ele é amplificado, pelo amplificador aqui, vai sair daqui com uma amplitude maior, só que esse sinal da saída, ele é realimentado através de uma rede de realimentação, com função de transferência H na frequência ω, e somado de volta na entrada, junto com o sinal de entrada, e daí ele sofre esse processo de realimentação e amplificação, e você vai ter o sinal da saída. Então, o sinal de tensão na saída, que é uma função da frequência, vai ser igual o quê? Olhando para o oscilador aqui, vai ser igual o sinal da entrada, multiplicado pelo ganho do amplificador, que no caso aqui está sendo representado pelo A, mais a função de transferência da rede de realimentação, vezes a tensão de saída, porque esse sinal de saída vai ser multiplicado aqui, pela função de transferência H de ω, e realimentado e somado aqui na entrada, e depois amplificado, então você tem aqui H de ω, vezes VO, vezes o ganho do amplificador novamente, esse segundo termo aqui. Agora você pode, a partir dessa equação, pegar esse segundo termo aqui, do lado direito, e jogar para o lado esquerdo, porque ele tem a tensão na saída, em comum com o que está do lado esquerdo. Então, se a gente fizer isso, isso aqui vai se tornar o seguinte, VO de ω, vezes, vamos colocar assim, 1, referente a esse cara aqui, menos esse termo aqui, que foi para o lado esquerdo, 1 menos, H de ω, vezes A, igual, o termo que restou aqui, que é A, vezes VI de ω. se você passar isso daqui, dividindo, para o lado direito, você tem isso daqui. Então, isolando a tensão na saída, você tem que, a tensão na saída, vai ser igual a, sobre 1 menos H, vezes A, vezes a tensão de entrada. Então, a expressão está reproduzida aqui, se o termo no denominador, 1 menos H, vezes A, for nulo, para uma frequência ω especifica, é possível você ter, saída não nula, para entrada nula. Então, ou seja, esse cara aqui, ser zero, a princípio, se isso aqui, for finito, e você multiplicar zero, por um número finito, você vai ter, uma saída nula. Mas, se o denominador, for nulo, esse termo aqui, vai ser igual a infinito, e você pode ter, uma saída, mesmo a entrada, sendo zero. Então, por isso que, nesse circuito aqui, a gente está mostrando a entrada, mas na prática, o oscilador, não vai ter uma entrada, na verdade, o ruído, em uma determinada, componente de frequência, do ruído, vai ser amplificado, e você vai ter, um sinal da saída. Então, você pode encarar, o ruído, como a entrada, de uma certa forma, mas, é isso que vai acontecer. Então, tem que fazer sentido, que você vai ter, uma saída não nula, mesmo para uma entrada nula, se o denominador, aqui, for zero, porque, se você dividir, o ganho, por zero, você vai ter, o infinito aqui, e você pode ter, uma saída, nesse caso. Então, quando essa condição, for satisfeita, o oscilador, pode gerar, um sinal senoidal, na frequência, ou mega. Então, ou seja, se isso aqui, acontecer, o denominador, for nulo, justamente, para uma, dada componente, de frequência, nessa frequência, você vai poder, ter oscilação. Então, oscilador pode gerar, um sinal senoidal, na frequência, ou mega, a partir do ruído, como eu disse. Então, você tem aqui, o critério, de Barkhausen, que é justamente, a condição, onde isso vai acontecer. Se, o módulo, da função de transferência, vezes o ganho, módulo de H, vezes A, for igual a 1, ou seja, o tanto que, o amplificador, amplifica, for compensado, exatamente, pelas perdas, da rede, de, de realimentação, isso aqui, for exatamente, igual a 1, e além disso, tá, a fase, né, da função de transferência, vezes o ganho, desse produto aqui, for um múltiplo inteiro, de 360 graus, ou 2 pis, né, ou zero, ou um múltiplo inteiro, de 2 pi, você vai ter, justamente, isso acontecendo. O denominador, vai ser nulo, porque, né, a amplitude, é igual a 1, então, 1 menos 1, vai dar zero, se a fase, desse, desse produto aqui, for zero, ou múltiplo de 2 pi, se você tiver qualquer outra fase, lógico, que isso aqui, não vai dar zero, né, o denominador. Então, é exatamente, esse critério aqui, e essas condições, que tem que ser satisfeitas, para você ter oscilação, na frequência omega, né, quando isso aqui, acontecer, para uma dada frequência omega, essas duas condições, o oscilador vai, né, gerar uma componente de frequência senoidal, aqui, nessa frequência omega. A lógica, explica um pouco a razão, disso ser assim também, né, se você pensar, que você está na condição de oscilação, então, imagina que você tem um sinal aqui, com uma determinada amplitude, nesse ponto aqui, esquece a entrada, por enquanto, porque, o ruído que vai ser amplificado, então, imagina que aqui, você tem um sinal, com uma determinada amplitude, ele é amplificado, tá, com esse ganho aqui, e depois ele é realimentado, e se essa função de transferência aqui, for tal, né, que o sinal for atenuado, da mesma quantidade, que ele foi amplificado aqui, de tal forma, a voltar aqui, com a amplitude original, tá, e além disso, se a fase, desse produto aqui, for um múltiplo de 2π, significa que a fase do sinal, que partiu daqui, passou por esse amplificador, e passou por essa rede de alimentação, vai chegar nesse ponto aqui, e ser a mesma que a original, então, ele vai chegar aqui em fase, e sofrer interferência construtiva, consigo mesmo, você pode encarar dessa forma aqui, né, e chegar aqui com a mesma amplitude, e com a mesma fase, tá, se ele chegasse com outra fase, imagina que no extremo oposto aqui, ele chegasse com uma diferença de fase, de 180 graus, chegasse aqui com uma fase, de 180 graus, ele sofreria interferência destrutiva, consigo mesmo, tá, então, é importante, essa condição de amplitude, né, para ele chegar aqui com a mesma amplitude, o tanto que o amplificador amplificar, a rede de realimentação aqui, vai atenuar, de tal forma que a amplitude chega igual aqui, ao que partiu, e além disso, para o oscilador oscilar, e ter uma saída constante, isso é importante, tá, e além disso, essa condição da fase, né, para que o sinal chegue aqui em fase, com o sinal que partiu do mesmo ponto originalmente, né, você pode falar em interferência, inclusive interferência construtiva, auxiliar aí, para o entendimento. Muitos osciladores transistorizados, implementados com redes de realimentação, são baseados nesse circuito aqui, tá, a gente vai ver instâncias aqui, que são oscilador de Hartley e de Copitz, que são exemplos disso, e a gente vai analisar isso aqui, então, basicamente, o que você tem aqui, né, um modelo de pequenos sinais, tá, de, possivelmente, um TBJ, um MOSFET, né, e uma rede de realimentação aqui, tá, a realimentação em si, entre a saída e a entrada, não está mostrada ainda, né, mas vai ser a conexão aqui da saída, de volta para a entrada, a gente vai ver isso posteriormente, tá, mas você tem uma rede de realimentação, que vai ter três componentes reativos aqui, no caso desse circuito, tá, Y1, Y2 e Y3, são as admitâncias, né, e esse modelo aqui do transistor, que pode se aplicar aqui, tanto para um TBJ, quanto para um FET, então, vamos supor aqui, que a gente está considerando, um TBJ, TN, então, isso aqui estaria representando, o transistor, tá, então, você vai ter na entrada aqui, a tensão, né, entre a base e o emissor, então, imaginando uma configuração aqui, emissor comum, né, porta, atenção aqui, né, o nó 1 e o nó 2, né, com tensão V1 e V2 aqui, correspondem a base e o emissor, e na saída, você vai ter aqui, a diferença de potencial, entre o coletor, né, e o emissor também, o emissor é comum, a entrada e a saída, lógico, tá, aqui não está sendo mostrado, por exemplo, a carga, né, nem o circuito de polarização, tudo bem, nem capacitores de acoplamento, etc e tal, só está mostrando o modelo do transistor e a rede de realimentação, que é o que vai importar, para o que nós vamos tratar aqui, né, então, de novo, tá, esse nó aqui pode ser a base de um TBJ, ou a porta de um FET, aqui o emissor de um TBJ, ou a fonte de um FET, aqui o coletor, né, de um TBJ, ou o dreno de um FET, tá, você tem aqui, a condutância de entrada, entre a base e o emissor, que é o inverso da resistência de entrada, a transcondutância GM, né, GM vezes V1 menos V2, note que V1 é a tensão nesse nó aqui, V2 é a tensão nesse nó aqui, portanto, essa diferença de potencial é justamente essa aqui, então, GM vezes a diferença de potencial entre a base e o emissor, VBE, vai te dar a corrente de coletor, e você tem aqui a condutância da saída, que é o inverso da resistência da saída, e a resistência de carga entraria em paralelo aqui também, e aí os nós, 1, 2, 3 aqui embaixo, e 4 na saída, o nó 2 é o emissor, é comum aqui, né, na saída, e é basicamente isso daqui, o circuito, tá, você tem o modelo de pequenos sinais do TBJ, ou FET, a rede de realimentação, se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, a cada nó do circuito, você vai obter essa equação matricial, vamos observar a primeira linha, tá, só para verificar, né, então você tem essa matriz aqui, de admitâncias, vezes o vetor de tensões em cada nó, V1, V2, V3, V4, igual a zero, então a corrente entrando igual a corrente de saída, lei de Kirchhoff das correntes, então você tem aqui na primeira linha, tá, multiplicando V1, a soma das admitâncias conectadas a esse nó, então, Y1, né, Y3 e G1, também está conectando o E1, a 2, tá, além disso, multiplicando a tensão V2, você tem o negativo das admitâncias e condutâncias aqui, entre o nó 1 e esse nó 2, né, multiplicando a tensão V2, então menos Y1 e menos GI, multiplicando V3, né, você tem o negativo da admitância conectando o nó 3 ao nó 1, então menos Y3 e nó 1, não está conectado ao nó 4, então, portanto, isso é zero. Você pode verificar as demais linhas, por exemplo, aqui na segunda linha, você vai ter, multiplicando V2, tudo isso aqui, né, então, Y1, Y2, tá, estão todos conectados ao nó 2, é, GI também, conecta o nó 2 ao nó 1, e além disso, né, essa equação aqui, vai entrar aqui, também, porque essa corrente aqui vai estar entrando no nó 2, e ela é igual a GM vezes V1 menos V2, a corrente entrando vai ter um sinal negativo, com esse sinal de menos aqui, você vai ter que o GM vai entrar com sinal positivo aqui, porque menos com menos dá mais, multiplicando V2, e o sinal negativo aqui, né, multiplicando o V1, tá, mas a análise é similar, tirando isso, né, é isso que a gente está, tá fazendo, você poderia reescrever as equações aí, das correntes entrando e saindo em cada nó, e você chegaria a essa conclusão, que essa é a equação matricial obtida, para a lei de Kirchhoff das correntes, aplicada a todos os nós aqui, então, vamos considerar um transistor bipolar, na configuração emissor comum, então, portanto, o emissor vai estar aterrado, tá, isso significa que V2, né, V2 aqui, está conectado ao terra, então, o potencial V2 é igual a zero, tá, e além disso, né, com a realimentação da saída para o nó 3, ou seja, na verdade, a saída aqui, né, atenção na saída, o nó 2 está aterrado, vai ser a atenção no nó 4, a diferença de potencial, entre o nó 4 e o nó de referência, vai ser a atenção na saída, você está pegando essa saída, e conectando aqui, agora sim, nós estamos conectando, de volta à entrada, né, a entrada do transistor aqui, é a diferença de potencial entre o nó 1, tá, e o nó de referência do emissor, o sinal vai, né, através do nó 3 aqui, ser conectado, né, ou ser realimentado para a entrada, né, através do nó 3, mas isso faz com que o nó 4 e o nó 3 estejam no mesmo potencial, porque a gente está botando um condutor aqui, conectando, a realimentação está sendo feita aqui, e essa é a rede de realimentação, tá, esse condutor está acoplando a saída, de volta à rede de alimentação e a entrada, e, por isso, V3 vai ser igual a V4, tudo bem, então, emissor comum, V2 igual a zero, realimentação, garante que V3 seja igual a V4, Bom, fazer V2 igual a zero, significa eliminar a segunda linha e a segunda coluna, tudo bem, da equação matricial que a gente tinha acabado de ver, então, segunda linha e a segunda coluna, né, V2 igual a zero, a gente obtém fazendo isso, e daí, lógico, né, isso aqui cai fora também, você vai ter só V1, V3 e V4, V3 igual a V4, pode ser operado aqui na matriz, fazendo a soma da terceira linha com a quarta linha e da terceira coluna com a quarta coluna, então, você vai somar essas duas coisas e somar essas duas coisas aqui, então, o que você vai ter aqui, considerando que você eliminou, tá, essa coluna e essa linha, o primeiro elemento vai ser o primeiro elemento mesmo, agora, como eliminou essa coluna, né, o segundo elemento aqui, né, da segunda coluna, vai ser menos Y3 mais zero, menos Y3, O elemento da primeira coluna, segunda linha agora, vai ser menos Y3 mais Gm, porque a gente está somando essas duas linhas aqui, é menos Y3 mais Gm, e aqui, você vai ter só Y2 mais Y3, tá, a gente desprezou, né, você somaria esse cara aqui, o G0 na análise, ele poderia ser incluído como um termo a mais aqui, e além disso, tá, nessa equação no matricial nova, note que ela só tem duas tensões, você tem V1 e V3 e V4, está sendo chamado de Vout, justamente porque a tensão aqui de realimentação, é a tensão na saída, né, V4, que é igual a V3, está sendo chamado de Vout, então foi substituído aqui V3 por Vout, tudo bem, então, dessa forma foi obtida essa equação matricial,